O primeiro evento de Clash no Brasil Com a presença de diversos canais Ilustres convidados Torneios, brincadeiras, prêmios, gemas, jogos Licos, risadas, comidas e seus Youtubers favoritos, todos em um só lugar E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, rapidinho hoje Pra fazer um vídeo muito top, falando da novidade Que começa hoje novamente Isso mesmo, Brasil Premier League E voltando aí as telas da ESPN E da Twitch da Excel Brasil Galera, isso mesmo, vamos lá, vamos falar um pouquinho É o seguinte, hoje começa aí O maior torneio brasileiro De Clash Royale e na TV Estão confirmados Oito jogadores, eu vou falar daqui a pouco Um por um dos jogadores que estão confirmados E é o seguinte A premiação é muito top Premiação aí de valores Mais do que 30 mil reais Em prêmios, galera Isso daí, transformados em gemas aí Pra quem, mais ou menos aí Pra tipo, pessoas tipo Geli, Deco, que são os gemados do Clash Dariam aí aproximadamente Um milhão e duzentas mil Gemas Isso daí daria aproximadamente Pra comprar 244 baús super mágicos Imagina isso, cara Dá pra lotar uma conta de cartas Com certeza É muita gema Um milhão e duzentas mil gemas, cara Bom, é o seguinte Vai começar hoje Às 18h30 No canal da ESPN+, ou aqui na descrição Vai estar também o link Pra ir direto pra live Que vai ser na Twitch A live da ESL Brasil Você vai lá Você vai acompanhar Vai estar eu e o Zeva aí Trazendo pra vocês As emoções do Clash Royale Os melhores jogadores do Brasil Já adianto pra vocês Tem cara que disputou o Mundial Tem o cara que ganhou o campeonato passado Torneio passado Tem caras novas Tem cara da seleção brasileira Cara, tá muito legal Tem até super herói, mano Então não perca Conheça agora Os jogadores do Clash Royale Que estarão representando aí Os melhores jogadores do Brasil Na Brasil Premier League Temporada 4, galera Então é isso daí Fiquem agora com os confirmados Quem são esses jogadores Conheça agora os jogadores Que participarão da BPL Season 4 E o primeiro confirmado Para Brasil Premier League Season 4 É o David David, que é o atual campeão da BPL de Clash Royale Disputou também a classificatória Para a fase Latam do Mundial de Clash Royale Acabou caindo na fase anterior à etapa final Nesta Season Ele estará representando o Santos Dexterity E o seu forte é o famoso deck de Lavalum Que o consagrou e levou a ser Um dos grandes jogadores de Clash Royale do Brasil É um dos favoritos E promete mostrar mais decks Para repetir o sucesso da temporada anterior Então Olho nele Outro nome confirmado É o do Leco CR Leco CR foi o vice campeão Da BPL Season 3 de Clash Royale E perdendo na final Para o David Exatamente para o David Porém Muitos o apontavam como o grande favorito Nesta final Na temporada anterior Jogador muito conhecido E sempre presente em grandes torneios no Clash Royale Representa o Team Caju E já entra como um dos favoritos Para esta nova Season Deve vir com força total Para buscar nesta Season O primeiro lugar E é com certeza Garantia de espetáculo Nesta temporada Outro nome conhecido De vocês Que acompanham aqui na ESPN E na ESL Brasil É o do Victor Isso O Victor É mais um nome confirmado Victor Que foi atual Terceiro colocado Isso mesmo Na temporada anterior Ele ficou atrás Do Leco CR E do David Na BPL E fez uma bela campanha Surpreendendo bastante Os seus adversários Com decks aéreos Presença constante Em torneios Dentro do jogo Vem melhorando a sua performance Em partidas E treinando novos decks Para subir alguns degraus E chegar Quem sabe Ao topo da BPL Representando a Team One O Victor Promete esquentar a briga E surpreender ainda mais Os seus adversários Um nome muito conhecido Dos brasileiros E com certeza Muito amado É o do Mandrake Mandrake Que foi o primeiro Grande campeão De torneios De Clash Royale Aqui no Brasil O Mandrake Foi o campeão Da BGC Em 2016 No Clash Royale No mesmo ano Esteve também Na França Representando o Brasil Em torneio internacional Jogador com um grande Número de fãs Terminou a última temporada Da BPL Em quarto lugar Com certeza Ele não ficou Satisfeito E sabe que poderia Terminar em melhor Colocação Nesta season Ele representa A Team One E promete Voltar a fazer As suas magias Nas arenas Do Clash Royale Outra cara conhecida Dos brasileiros E presença Em todos os últimos Torneios De Clash Royale No Brasil O King João King João Que é o atual Grande campeão Do Green Tech Show Cresceu demais No cenário competitivo Desde a última BPL Que ele participou Onde ele não conseguiu Grandes resultados Terminou na parte de baixo Da tabela Não foi a fase final Mas cresceu demais Hoje Ele é um dos jogadores Brasileiros Com mais reconhecimento E foi um dos três Brasileiros A se classificar Para a etapa Do Latam Do Mundial De Clash Royale Fez bonito lá Apesar de não conseguir Participar da etapa final Por problemas Com o visto Porém aí Foi muito bem No último dia Ganhando quatro partidas Seguidas Com muita emoção Representando O Team Kaju E promete Vir com força Aí Nessa temporada É um jogador Que todos acreditam Que fará bonito Nessa season Ele vai Com certeza Em busca Do primeiro lugar E o super herói Do Clash Royale Está garantido Na Brasil Premier League O Batman Isso mesmo O Batman Que é um jogador Conhecido Dentro do Clash Royale Que sempre marca Presença Em grandes torneios Pela primeira vez Esputará Um torneio grande Fora game Como a Brasil Premier League E tem a chance De ir de grata surpresa A um jogador Consagrado Isso Se conseguir mostrar O seu talento Nesta season Representa Nova Esports Que hoje É uma das Principais Equipes Do mundo E promete Ser uma dor De cabeça Para os seus adversários Uma nova E grata surpresa No cenário No cenário De Clash Royale Competitivo É com certeza Este cara O Gustavo Crash Como é conhecido Aí Representando O Nova Esports É uma cara Nova No cenário De torneios Oficiais O Crash O Crash Já logo de cara Conseguiu Um surpreendente Segundo lugar No Green Tech Show Perdendo na final Apenas para o King João Faz parte Da seleção brasileira De Clash Royale Que disputa amistosos Com outras seleções Pelo mundo E sempre faz bonito Contra os gringos Manda muito bem Com diversos decks E adora provocar Os seus adversários Durante as batalhas Com certeza Eu prevejo Muito chorinho E o último classificado Mas não menos importante Para esta temporada Da Brasil Premier League De Clash Royale É o Ick O Notorious Ick Isso Esse cara Guarda esse nome Porque ele é jogador Do Brasil Esports Que junto com o Nova Disputa a liderança Na tabela de Clash Royale Aqui no Brasil O Ick Que é capitão Da seleção brasileira De Clash Royale Só isso Tem vasta experiência Em criação de decks E em certos momentos Surpreende os adversários Com decks malucos Escolhas nada comuns Como o famoso E temido Deck de Golem Com P.E.K.K.A Tremeu na base Né? Agora vamos aguardar E ver O que ele apronta Nesta BPL Mas de uma coisa Eu tenho certeza O Ick É garantia de surpresas Nesta Brasil Premier League E hoje Nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me Eu tô tirando onda Eu tô tirando onda